Em 2009, Eberler veio de São Paulo depois de um período difícil. Encontrou na venda do que produz uma fonte de renda e um remédio e tanto para se livrar da tristeza. Todo dia são 16 horas de trabalho. Comprar, preparar, embalar e vender. Debaixo do sol quente, seja em dia santo ou útil, o trabalho não para. É um trabalho bastante cansativo, mas é gostoso. Você tem as pessoas junto de você, tem que se dedicar a fazer, procurar sempre fazer o melhor. Dá trabalho, dá, mas o maior pagamento é o reconhecimento. Isso é muito gostoso. Pai de quatro filhos, é daqui que ele tira todo o dinheiro que manda para as crianças e ainda dá conta das despesas da casa. Eberler mora em Vila Velha e cuida sozinho de tudo. Traz o que prepara de ônibus mesmo. Ele é a prova viva de que para se ter sucesso, basta ter vontade e muita fé. Sempre olhando para o futuro, de cabeça erguida e lutando, né? Pode deixar de lutar nunca. Legenda Adriana Zanotto